Opa, toma, ó lá, ó lá, ó lá Tá prelojo o Althor, galera Mano, olha o estrago que o Althor faz, mano Que que é isso, véi E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Curzio E bom, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galerinha, eu vou estar trazendo aqui pra vocês A melhor addon de One Piece Sério, cara, eu não sou uma addon de One Piece tão incrível Tão incrível, eu tô jogando faz uma hora Essa addon só pra testar e essa addon tá muito da hora Então, antes de começar o review Já deixa seu like, que isso me motiva a tá trazendo mais vídeos E se não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho Pra você não perder nenhuma addon E vamos tá parando de enrolação e mostrar aqui pra vocês Galera, é a addon do Luke, sabe aquela lá? Anime Universe, uma das addons mais famosas Da comunidade, que vocês mais gostam Então, ele é o dono dessa addon, então, cara Tá muito incrível, tá muito incrível Primeiramente, você vem aqui com Start Game Calma aí, deixa eu só puxar pra cá Start Game e você escolhe se você vai ser da Marinha ou Pirata Vou tá escolhendo aqui primeiro Pirata E depois eu mostro a Marinha, beleza, galera? E pronto, agora isso daqui é uma coisa muito importante Por que isso daqui é importante, galera? Tá vendo ali que tem um negócio? Pirata Novato, Defense, Arb Elite, Level? Então, deixa eu tá entrando aqui no Game Mode Aqui, ó Se você ficar clicando, galera Você vai aqui, ó Pronto, ó Tá vendo? Você vai ficar aqui pegando pontos, galera Com esses pontos, você vai ficando cada vez mais forte Ou seja, então isso daqui serve pra você treinar, rapaziada Então é muito importante Cara, é sério Tô até com uma vontade de fazer uma série de One Piece, galera Eu não manjo muito de One Piece Eu tô no episódio 50, mano Mas é um anime muito da hora Que eu me apeguei muito já Mas vamos parar de enrolar só E vamos mostrar aqui as frutas, galera Todas as Nomis Tá, prelo? Eu vou tentar mostrar uma por uma, rapaziada Primeiramente, essa daqui que eu vou tá mostrando Qual é pra vocês É a Gomu Gomu no Mi, beleza? Então vamos tá usando aqui a Gomu Gomu no Mi E pronto Se liga, galera Olha aqui Calma aí Essa daqui é Gomu Gomu no Piston E toma Olha lá, galera Gomu Gomu no Piston Tá, esse aqui eu não vou usar agora Esse daqui é... Não sei qual é Nossa, olha que incrível, galera Gomu Gomu no Bazuca Nossa, me matei Meu Deus, eu me matei Caraca, galera Eu tinha me matado, mano Meu Deus Então essa daqui é a Gomu Gomu no Bazuca Tá, prelo Dá uma explosão aqui imensa E essa daqui é o Spint Attack Provavelmente aquele gira, né? Muito top E essa daqui, galera É o Gear Tá, esse daqui é o Gear Então vamos tá usando Eita, tem que ter 100 de habilidade Então calma aí Que eu vou pegar as habilidades pra mim, galera Pronto, galera Peguei 100 de habilidade Vamos ver se eu consigo tá usando agora Tá, prelo Eu consigo Nossa, eu tô muito forte, galera Nossa, meu Deus, mano Se eu entrar aqui no Survival, galera Só pra ver aqui Nossa, eu tô muito forte, galera Meu Deus, mano Que isso Eu tô muito, muito forte, galera Mano A Gomu Gomu no Mi É uma das minhas favoritas, galera E o legal dessa Adam Que, ó A cada 10 segundos O chão fica sendo limpado Ou seja Você não vai ter lag jogando Tá ligado? Então vai pegar aí Porque você não vai ter lag jogando Vamos tá mostrando então agora Que eu já mostrei todos os poderes da Gomu Gomu no Mi Vamos tá mostrando aqui a Goro Goro no Mi, galera Aqui, ó Pronto, Goro Goro no Mi E agora vamos tá usando aqui Meu Deus do céu, galera Toma Essa daqui é uma das mais fortes, galera Porque se eu coloco ali O bicho vai ficar ali preso Tá ligado? Tipo Ele vai ficar tomando dano É que eu tirei o surgimento de criaturas Eu vou ter que colocar o surgimento de criaturas aqui rapidinho Pronto Peguei aqui, galera Coloquei aqui o surgimento de criaturas E se liga, galera Ó Esse daqui Toma É o Thor Galera, essa daqui é uma das mais fortes, tá ligado? Essa é uma das a Gomu no Mi mais fortes, tá ligado? E eu sei porque eu tava jogando a Adon Ela é muito overpower Se liga Olha isso, galera Olha isso daqui, galera Olha isso daqui Toma Explodi tudo Nossa, eu explodi tudo Eu vou me matar Eu vou me matar Eu vou me matar Nossa Calma aí, galera Eu me explodi Meu Deus Eu explodi tudo Nossa Eu usei errado aqui o poder Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês A Goro Goro no Mi, mano Não, é sério Essa é uma das mais OP, galera Se liga Porque, mano Olha aqui Tem a Prison Light Que isso daqui você prende meio que o cara Se liga Toma lá Tá lá O cara tá preso Tá preso Morreu, morreu Faleceu Levou dano Já era E tem que esperar aqui os minutinhos Pra usar, tipo, o El Thor E usar esse daqui Que é o Raigo Mano, só que, tipo É muito overpower, tá ligado? Vocês não tem noção Mas enquanto carrega, galera Eu tenho uma pergunta pra vocês Alguma vez na vida de vocês Você já pensou Em fazer seus personagens favoritos De anime Ou desenho em formato de mangá? Se sim Eu tenho a solução pra isso E fica aí com a solução, galera Eu sempre tive o sonho De conseguir fazer o meu personagem favorito De desenho e de anime Em formato de mangá E se você for que nem eu E tiver esse sonho também Eu tenho a solução pra isso Eu vou tá deixando aqui na descrição O link de um curso Que você vai aprender A desenhar os seus personagens favoritos E eu garanto que vai dar certo Então se você se interessou Passa aí na descrição Que o curso tá aqui embaixo Beleza? Aí, galera Carregou o El Thor Que eu vou tá mostrando pra vocês É que é, tipo, muito high Se liga Olha aqui Calma aí Toma Olha lá Olha lá Olha lá Tá pregando o El Thor, galera Mano Olha o estrago que o El Thor faz Mano Que que é isso, véi Meu Deus do céu, galera Olha o estrago que o El Thor faz Além de deixar tudo chovendo, tá ligado? Começa a chover as coisas E esse é o estrago do El Thor Por isso que eu falo que essa daqui É uma das gomis mais fortes Tá ligado, mano? Eu vou até estar tirando aqui Começa a chover Pronto Tá aqui, ó O clima vai tá limpo agora Hoje o tempo tá bom E esse daqui é o El Thor, galera Toma aqui o El Thor Calma aí Meu Deus Olha o El Thor Toma Caiu o raiozão Nossa Olha isso, véi E cara Esse daqui dá, mano Dá muito dano, galera Além de você ficar com lentidão Você fica com um monte de coisa Mano Essa daqui é uma das gomis mais fortes, galera E tem esse daqui, galera Toma aqui, ó Esse daqui é o modo deus dos trovão, galera Se liga Você fica assim Gordão Fenhão Mas você fica, tipo Muito overpower, tá ligado? É, você vai ficar, tipo Muito forte, galera Você vai ser, tipo O cara, o blindão, tá ligado? Você vai ser o Léo Stronda do One Piece, galera Você vai ser o Léo Stronda do One Piece Eu vou tá mostrando aqui pra vocês Mais aqui Que eu tô separando aqui pra vocês, galera Beleza Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês A Gura Gura Nomi, galera Vamos tá comendo aqui A Gura Gura Nomi Ativar as habilidades E toma Você já vem aqui com a Hura Gamori Mano Essa daqui é muito forte E ela tem uma skill muito da hora Se liga, galera Ó, ó, ó Toma One Hit, galera É o One Hit, tá ligado? Tipo, é muito forte, né? Mas aqui, ó Você já demora um pouco mais Se for pra bater Tipo, ela Ela é forte É uma arma forte, tá ligado? É uma arma que te dá 13 de dano Porém, ela não mata de primeira Beleza Essa daqui você faz Isso daqui Calma aí Isso daqui você faz Isso, galera Toma E essa daqui você dá um socão, ó Toma Toma aí E toma lá o socão Nossa, vocês viram, galera? Vocês viram? É, tipo Mano, é muito incrível, tá ligado? Tipo, tá muito Tá muito, tá muito incrível Sensacional, galera Sério, essa área tá sensacional Eu tô amando essa área Tipo, de verdade, galera Agora eu vou estar mostrando a R.R.E. Nomi Galera, essa é uma Também bem forte, tá ligado? Uma Nomi bem forte Porque é a Ice Katana E essa daqui é a mais difícil de upar, galera Por que é a mais difícil de upar? Porque você tem que ter habilidades de skill Pra você poder usar Que nem aqui Eu só consigo usar se tiver 250 Então, vou ter que adicionar mais habilidade aqui pra mim, galera Vamos tá adicionando aqui mais habilidade Vamos tá usando 500 Que é o máximo Pronto Não, não é o máximo Então eu já sei que no máximo Você vem aqui com essa Katana de Ice, tá ligado? Que ela não tem skill Como você pode estar vendo até em breve Mas ela dá 12 de dano Então ela é bem forte Esse daqui é o Ice Rain Como você pode ver Vai chover um monte de gelo Se liga Batou Choveu um monte de gelo Esse daqui é o Ice Stop, galera Então toma aqui Vai cair aqui em cima da pessoa Bem forte Esse daqui é o Ice Prison Que eu vou prisionar alguém aqui no gelo Então toma Você vai ficar prisionado aí Você não vai se mexer Por quê? Porque você é um bunda mole Você não vai se mexer Seu Zé Ruela E também tem esse daqui Que é o Ice Age, galera Então toma aqui o Ice Age Que vai cair Cara Ah, essa daqui é muito forte, tá ligado? O Ice com certeza É uma das mais fortes, tá ligado? Essa daqui de Ice Então tipo É muito, muito Muito overpower Essa Adam tá legal Porque ela tá muito overpower Agora eu vou estar mostrando aqui, galera Essa é legal Essa daqui é a Mago Mago Nomi Tá ligado? Que é a de magma De lama Não, lama não É lava Então ela é bem top Porque galera Se liga Se eu voltar aqui, ó Toma Eu voltar correndo Se liga Olha o que eu viro, galera Eu viro uma lava que corre E tipo Eu mato os bichos Tá ligado? Eu viro uma lava aqui Cara Vou matar aqui os bichos É isso Eu mato os bichos Eu mato os bichos, galera E tem esse daqui Que é o aqui Ó, toma Eu soltei o negócio de lava Vocês viram? Eu não sei quanto tempo é 45 segundos Então é bem safe Esse daqui já é um minuto Magma Run, galera Então toma ali o Magma Run Vai fazer uma chuva de magma Bem top Esse daqui também, galera Isso daqui é o Ah Esse daqui é a prisão de lava, galera Se liga Olha aqui Prisão de lava e toma Aí todo mundo morre E eu fico aqui bem suave Bem pleno, tá ligado? Então tipo Cara, tá muito top Essa magma também Tá ligado? Mano, todas estão top O ruim faz muito estrago Olha isso Mano, é muito estrago É muito estrago O que essa addon faz Tipo, vocês não estão ligados No estrago que essa addon aqui faz, galera Eu queria estar mostrando Só mais uma vez Esse daqui Mas, não, esse daqui Eu queria estar mostrando Mais uma vez O Magma Shot, galera Mas, ó Vou estar mostrando aqui Só mais uma vez O Magma Shot pra vocês Pra vocês verem que eu acho Que eu sinto que eu não mostrei direito Tá ligado? Porque eu sou meio burro Então aqui, ó Magma Shot Então toma esse socão de magma aí Pra você ficar ligeiro da fuça Tá ligado? Agora eu vou estar mostrando aqui A Mera Mera Nomi Galera Por muitos Essa daqui é a favorita de muitos Essa daqui é a favorita de muitos Porque é a do Ace, galera Então toma aqui, ó Mera Mera Nomi E aqui, toma Aqui, galera Nossa, mano Toma Toma aqui A Asa Flamejante Como você pode estar vendo A Asa Flamejante Tem também o Fire Disc Mano É muito overpower É sério Tipo, é muito overpower Tem esse daqui, galera Que é a Dying Kai Toma aqui a Bola de Fogo Eu Bola de Fogo Mano, olha isso, galera É muito estrago Essa addon, tipo Faz muito estrago Então, tipo Vai dar um Mano, você tem que diminuir Tem que tirar essas coisas Senão vai dar um lagzinho, ó Então toma lá, então A Bola de Fogo Essa daqui é que eu prendo Uma pessoa, né, mano E o bom é que essa daqui, galera Ela é muito rápida Que nem, ó 15 segundos 10 segundos, tá ligado Então, tipo Eu vim aqui e faço um estrago E depois de 15 segundos Eu posso ser um terrorista, tá ligado Então, aí, ó Se alguém aí Não, mentira Eu ia fazer uma piada Sobre terrorismo Mas eu não vou fazer Porque eu tenho consciência, tá Bora, vai lá Agora eu vou prender ele aqui, galera Ai, droga Vem pra trocar Ah, eu não consegui prender, galera Que droga, mano Esses bichos aqui é chato Mas prende Eu não vou usar, não Não vou usar, não Prende É muito difícil Demorar um minuto Um minuto da minha vida É muita coisa, galera Ah, valorize sua vida Agora eu vou estar usando aqui A Moshi Moshi no Mi Mano, essa daqui é É, ó Galera, é a OPzinha É a OPzinha Porque ela tem muito poder Então, tipo Se liga nesse daqui, galera Isso daqui é um negócio Ah Isso ainda não tá funcionando, galera Mas tá Olha aqui Isso daqui, galera Tipo, já dá um baita dano Toma aí, ó Toma um baita dano Esse daqui também Outro baita dano Explode tudo Isso daqui, galera Também é bem top, ó Agora, por onde eu passo É tomar dano, tá ligado Aonde eu estiver passando Você vai tomar dano Se eu estiver com isso Por onde eu passar Você vai tomar dano Por quê? Porque é muito OP, galera Quem tiver no míssil Vão ser overpower Tá ligado E isso daqui também Toma aí, ó Prendi o cara lá E já era E aqui, galera É onde eu prendo as pessoas E ela vai simplesmente falecer E eu errei Mas ali as pessoas Ficam com efeito E falecem, tá ligado É bem, mano Ah, tá sério Tá tipo, muito Eu tô muito impressionado, galera Não, de verdade Do fundo do meu coração Eu tô muito impressionado Com essa addon, cara Sério, mano O look tá de parabéns Essa daqui, galera É a OP OP NOMI Ai, galera Essa daqui é a de gravidade Se liga, mano É sério É muito overpower, galera Tipo, aonde eu já vou andando Olha como já fica, galera Tipo, é muito overpower, galera Toma É tipo, é muito overpower É muito, é muito overpower É sério Essa daqui é a mais overpower Porém, é a que mais demora, galera Isso que é ruim Ela demora muito É dois minutos Só pra me reativar Então, a gente tem que esperar Dois minutos Aí, galera Ativei Eu vou estar mostrando aqui Os poderes pra vocês Primeiro tem esse Ah, é pra trocar Eu não quero trocar contigo Eu quero só te dar um golpe Toma aqui, ó Ó, eu pego ele na gravidade O que que tá acontecendo com você, senhorzinho? Vai por que você tá com esse jeito? Isso aí acontece com qualquer mob, tá, galera Então, tipo, é Tipo, é muito overpower Esse poder Então, ó A gravidade tá toda ali Vou deixar a gravidade lá, galera Deixa a gravidade lá Vamos tá usando aqui, ó Toma aqui na vaca Errei, tá? Então, toma aqui na vaca Ai, caramba Toma na vaca Não tá indo Ai, não tá indo Eu não sei porquê Mas tá Esse daqui é o talc, galera Tá, eu errei o talc Esse daqui é o counter-shock, galera Então, toma aqui o counter-shock Tá, preula Explodiu lá Nossa E esse aqui é o mess Tá, eu não sei, galera Tá meio... Que que é isso? Hertz Eu não sei, galera Essa daqui eu não entendo muito bem, não Então eu não vou deixar pra falar Pra não falar a bosta Não entendi muito bem dessa daqui, não Tá, galera Não entendi, mas eu sei que é das gravidade Tá, yami yami no mi, galera Toma Yami yami no mi Tá, galera Essa daqui é muito top Levitação Essa é a da gravidade, galera Confundi Essa é a da gravidade Então, ó Você vai levitar aí, senhor É isso aí Falou! O cara vai pra China, tio Essa daqui é a Black Molly, galera Nossa Eu fiz alguma coisa com a Black Molly Mas não sei o que é Essa daqui é a Dark Sky Toma Meu Deus do céu Essa daqui é a Explosion Meu Deus do céu É, galera De gravidade é bem top, galera É bem top Bem top E galera, uma coisa que eu esqueci de falar, tá Conforme você for ganhando XP E você for upando Tá vendo ali onde tá vendo pirata E tá novato? Você vai ficando forte Aí você vai upando Até chegar no rei dos piratos Mano, dá pra fazer uma série muito da hora Com vários youtubers, sério Dá pra fazer uma série muito incrível, galera Muito incrível E a última é a Zushi Zushi no Mi, galera Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês Tá Nossa Zuri It Tá, não sei nem pra que Sério, galera Eu ainda não cheguei nessa parte Então eu não entendo, tá Tá Eita, Priula Eita, Priula O que que eu fiz? Nossa Caraca, eu não sei o que eu fiz Mas tá Esse daqui é da hora Toma Toma Ai, eu errei Tá, esse daqui é o meteoro Vai cair um monte de meteoro Não, vai cair um meteoro só, galera Toma Explodiu tudo E agora esse daqui vai cair um monte de meteoro Tipo, eu vou ser o Pain agora Eu quero ser o Pain, mano Xira, tem um sei Agora se liga, galera Nossa Olha o tanto de meteoro caindo Eu falei Eu falei que ia ser o Pain, galera Tipo, eu falei Eu vou ser o Pain, então eu sou o Pain E galera Esse daqui tá meio bugado assim As skills, tá ligado Porque dá na versão beta Essa é a primeira versão da Adam Então ela tá meio lagadinha, né, galera Mas vamos tá mostrando aqui, galera Nossa, mano, olha isso Eu vou tá mostrando aqui de novo E topei Tá, não foi inacondicionado, galera Tá, agora eu acerto Agora eu acerto Toma Ih, eu errei É, eu errei Eu tô vesgo Eu tô vesgo, galera Eu tô muito vesgo Ixi, eu errei Nossa, eu quase quebrei os baús aqui E galera, agora eu vou tá mostrando pra vocês o hack, galera Esse daqui é o hack O hack do armamento, tá ligado Você fica aqui com os efeitos Deixa eu tá entrando aqui no survival Só pra vocês terem vendo Você fica com os efeitos aqui bem top, ó Tá ligado Esse daqui é o hack do armamento avançado Então toma Esse daqui é o hack Qual é esse? Ah, esse daqui é o da observação Tá ligado Eu não sei pra que serve Ah, galera Enquanto já leva tempo Eu lembrei de uma coisa Você tá vendo que a vida não aumenta, tá ligado A vida fica ali assim Mesmo usando os negócios Porque a vida você aumenta com isso daqui, ó Vida extra Vida extra Vida extra, tá ligado Então a sua vida só vai aumentar com isso, galera Tipo, sem isso não vai aumentar, tá ligado Então tipo aqui, ó Vida extra Aqui, ó Aumentou ali meus corações Tá vendo Então assim que vai aumentando a sua vida, galerinha Não importa você tá com gomo gomo no mi Gomo gomo no É, gomo gomo no Sei Nem sei o que eu tô falando Não importa qual gomo você estiver Só vai aumentar os seus corações Com essas coisas aqui, tá ligado Com a vida extra E é bem top E outra coisa que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, galera É esses vendedores aqui Por enquanto só tem esse na Adam Tá ligado Mas é com ele que você compra algumas coisas, galera Tipo, olha aqui Você compra algumas coisas Que nem esse daqui Que é pra você pegar a sua A sua Fruta, tá ligado Você tem que juntar 30 bilis Tá ligado Que é o bilis aqui Que é o dinheiro Você tem que juntar 30 bilis E comprar o seu A sua fruta, tá ligado Com os vendedores aqui Vem cá, capanga Então, tipo Eu vou dar aqui, ó E pronto Eu pego aqui Oh, miserável Você tá fugindo, zé Tá aqui, ó E pronto Comprei aqui Aí, galera Eu tenho que entrar no survival, tá Senão não vai dar certo Eu entro no survival aqui Como você pode tá vendo Ó, eu vou aqui, ó E quebro E vai vir a minha fruta Pronto Vem aqui, ó Nice Vem a mera, mera no mi Então, tipo Eu fico bem overpowered, tá ligado, galera É bem assim mesmo Então é assim que você joga a Adam Ih Quase morri Eu quase morri E é assim que você joga a Adam, tá ligado, galera Bem da hora Provavelmente eu tô fazendo mais um vídeo merda Porque eu não sei o que eu faço na minha vida Mas é isso, véi É isso Beleza, galera Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês o hack do rei É, o hack do rei Não tá funcionando o hack do rei Não sei porquê, então, galera O hack do rei não tá funcionando Beleza Eu vou tá mostrando aqui as armas e as roupas que acrescentam Essa arma daqui eu já mostrei pra vocês Que é aquela que tem skill top Tá preulando o negócio lá Essa daqui, galera É a parafernália Eu não sei Ela não tem skill ainda Tá, galera Mas tipo, ela dá algum dano aqui Ela dá 10 de dano Então é bem forte Essa daqui é a do rei do espadachim Que é os olhos de tigre, tá ligado Ela também não tem skin Porém, ela é muito forte Ela é a arma mais forte do jogo Tá ligado Ela tem quantos de dano Ela dá 16 de dano Então ela é bem da hora Eu vou tá mostrando aqui o corazón, galera Que é a roupa aqui bem top E, mano E tem a roupa do brabo, né, galera Tem a roupa do Do dom flamingo, galera Dom flamingo Então é bem top Como ainda tá na primeira versão da Adam, galera O único mob que tem é o vendedor Então você tem que farmar no vendedor Tá ligado Mas eu acho essa lado bem legal Pra fazer uma série E etc Mas enfim Rapazadinha Eu não tenho mais o que falar E o vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Provavelmente não Foi mais um vídeo merda Se você assistiu até agora Comenta homem borracha Pra mim saber se vocês assistiram mesmo Vamos tentar bater aí 100 likes, galera E falta pouco pra realizar o sonho De bater 15 mil inscritos Então compartilha pra geral, beleza? Muito obrigado a todos Eu tô postando aí vários vídeos por dia Vou tentando Ou vou conseguir E é isso É nóis Rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar